I've got this feeling, I'm feeling you could be the one I see no reason, why I should ever let you go Bom, olha tudo bom com vocês? Gente, mais um vídeo aqui no mercado, mais um vídeo de hoje É as compras pra noite de ano novo E nós decidimos fazer um churrasco Porque, gente, só vai passar eu, o Reginaldo, a avó dele, o avô dele e a Laurinha, gente Só vai passar a gente, então eu não vou fazer ceia de novo Não vou fazer aquele monte de prato, porque eu me cansei muito Gente, eu tô cansada até hoje da ceia do Natal Então eu vou comprar as coisas do churrasco Nós vamos ver o que a gente vai fazer de churrasco, vamos comprar E vocês vão acompanhar tudo junto com a gente, tá bom? Então, bora O pão de alho tá na promoção, R$4,99 Então não sei se é bom, né? Vou levar dois Esse aqui é com queijo Esse aqui é o tradicional, vou levar dois com queijo Gente, olha o freezer de pegar carne lá no fundo O tanto de gente que tem lá E agora eu tô pensando, como que eu vou me enfiar naquele meio de um monte de gente Pra pegar a carne? Mas pra fazer o quê? Eu vou ter que ir, né, gente? Eu só não garanto que a filmagem vai ficar tão boa Mas eu tô indo lá no meio daquela bufuca, né? Porque a gente tem que pegar Tem que garantir o nosso churrasco, né, gente? E o mercado nem tem tanta gente O pessoal tá tudo aqui na parte da carne Eu acho que porque a noite de Réveillon É mais churrasco que as pessoas fazem, né? Então agora vou me enfiar lá naquele meio, né, gente? Olha só a bufuca A carne, gente, a gente pegou 3kg de capa de contra-filé Tem dois pacotes, cada um tem 1,7kg Então dá mais de 3kg Vai dar uns 3,3kg de capa de contra-filé E agora eu quero uma linguiça Então eu vou trazer linguiça Será que é boa essa linguiça? Tá todo mundo levando Não sei se é porque tá levando Porque tá na promoção Ou se é porque é boa, né, gente? Será que é boa? Vou levar uma dessa, né? Cada pacote tem 1kg Vou levar um desse Resolvi pegar mais 1,5kg de capa de contra-filé, né? Porque vai que chega a visita, né, amor? Não vamos passar vergonha, né? Porque vai que... Aí não adianta sair correndo Pra querer comprar Porque aí não vai ter nada aberto Porque eu falei assim Amor, vai que chega uma visita E a carne acaba, né? Então é melhor que eu pegar mais 1,5kg Então agora, gente, tem quase 5kg de carne, hein? Agora dá pra todo mundo comer E é que falta agora? Pra todo mundo quem? Todo mundo que foi em casa Alô? Deus não te criga, assim Para mim, vou levar o suco Porque eu não tomo refrigerante Então vou pegar um desse daqui Tá bem barato, gente Tá na promoção De laranja Vou levar o só E aí pra finalizar A gente vai pegar duas coca Duas coca zero, tá, gente? Olha lá, gente No meio de tanta coca cola Só tem um fardinho de coca zero Olha lá Duas coca zero Ué, essa coca pequena? Pega três dessa, então Pega três dessa? Pega três dessa Pega três dessa Tá muito Natal, gente Agora nós estamos economizando Meus amores, hoje eu que vou falar pra vocês um resumo do que a gente comprou Meus amores, eu comprei essas três carnes aqui, ó Que é de capa de contra filé Ela é mole Ela é muito boa pra churrasco Comprei essa linguiça aqui É, comprei esses dois pacotes aqui de pão de alho Aí comprei um tomatinho, né? Pra fazer uma saladinha Tem mais, tem alface ali também na geladeira Comprei uma cebola Então, meus amores Eu comprei essas três coca aqui, ó Que é de um litro e meio Porque é pro meu avô e pro minha avó Eles gostam de tomar essa coca aqui Não é boa, né? Coca faz mal Mas faz ok E comprei esse suco aqui, gente Esse suco aqui é bom E uma coisinha, meus amores No Natal, eu não tinha comprado champanhe Certo? Porque tinha muita coisa pra comprar Então, a gente esqueceu de comprar champanhe Pra estourar no Natal Então, já que a gente só vai fazer um churrasco Não vai ter aquele banquete que a gente fez Que a Anny fez, né? Então, a gente lembrou de comprar champanhe E pra poder estourar, né? Pra poder comemorar a virada de ano Meus amores, agora a gente vai pedir uma pizza Pra gente jantar O que você acha, seu Antônio? Uma pizza? Positivo Positivo? Então, o senhor quer comer uma pizza? Se Deus quiser Você tá com vontade de comer pizza ou não? Ui! E eu e a Laurinha Laurinha não pode comer pizza, pai Nós vamos comer, sim Se Deus quiser, nós vamos comer Reunido com a família Se Deus quiser, nós vamos comer Você não pode comer pizza, entendeu? Esse não pode Eu não vou dar pizza pra você Porque você não pode comer É Só depois de um ano Aí eu posso dar um monte de pizza pra você É, tia Vamos lá, meus amores Vamos pedir a pizza E vamos esperar Que não demore, né? Chegou, gente É tão esperada a pizza Demorou Mas chegou E aqui, gente A gente comprou metade de mussarela Pura Que aí tem tomate E a outra metade Calabresa com mussarela E aqui tá a coca E o açuco E vamos comer Mas tem um porém Vou ter que comer Eu primeiro Junto com a Cícia e o Sr. Antônio E o Reginaldo Vou ter que ficar esperando, gente Porque A Laurinha acabou de dormir Que eu vou mostrar pra vocês Ela acabou de dormir E ela tá aqui no sofá Então não podemos Deixar ela dormindo sozinha Então O Reginaldo Vai ficar aqui Olhando a bichinha, gente Olhando, meu amor Enquanto vamos Fazer um pouquinho Chambarinho Você vai sofrer muito, hein, meu? Olha a minha Mas aí eu tenho uma desculpa Por dizer, amor Eu vou comer primeiro Porque é o momento Então quando a Laurinha acordar Tem que ter o quê? Tem que ter leite, né? Bora comer, né, gente? Porque eu Vamos comer primeiro Mais três aqui E eu vou filmar Mais três comendo Música 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 Amores, como esse vídeo é o último desse ano, a gente não pode deixar de desejar o feliz ano novo, meus amores, pra vocês, tá? Com muita saúde, paz, alegria, e que as bênçãos de Deus caiam sobre a vida de cada um de vocês, tá, meus lindos? Muito obrigado pela presença de cada um de vocês esse ano, entendeu? Meus amores, eu espero que esse ano de 2018 seja uma bênção pra cada um de vocês, que o sonho que vocês têm, que Deus possa estar realizando, tá? Que possa estar trazendo alegria pra vocês, felicidade, união, dinheiro, que também, né? E trazendo tudo de bom pra vocês, meus lindos, que é isso que a gente deseja pra vocês, tá bom? Muito obrigado pela companhia de vocês, por vocês estarem deixando o seu joinha, tá compartilhando, tá crescendo essa família, sabe? Tá comentando. Muito obrigado, meus amores, por vocês estarem acompanhando o crescimento da minha princesa aqui, ó. Fala, muito obrigado, gente. É, olha a carinha dela, gente. Agradecendo. E o que falar desse ano? Vou deixar um pouquinho a Anny falar, porque eu tô falando muito, viu, gente? Gente, o que a gente tem pra falar desse ano que passou pra vocês? Pra começar, o começo do ano, gente, não começou bom. O começo do ano começou péssimo, vou falar a verdade pra vocês. A gente começou o ano super desanimado, a gente achou que ia ser um ano inteiro ruim, sabe? Só que a gente nunca demonstrou isso pra vocês, viu? A gente nunca demonstrou nos vídeos. Mas por que, gente, que foi um ano ruim, começou ruim? Meus amores, uma pessoa passou a perna na gente no mundo do YouTube, no YouTube, na parte financeira. A gente ficou muito desanimado. Mas já fazia tempo. Já fazia tempo. Desde quando a gente começou no canal, quando a gente tinha, acho que, quatro meses no YouTube. E a gente não sabia, a gente não entendia nada sobre isso. A gente não entendia. E, meus amores, a gente estava super triste no começo do ano, a gente não entendia o porquê. A gente não entendia o porquê que isso acontecia só com a gente. Era uma fase muito complicada, a gente sofreu muito no começo do ano. Mas foi passando, foi passando. A nossa primeira alegria do ano, gente, foi quando a Laurinha nasceu, que a Laurinha nasceu em maio. Ô, meu bebê. O que você está falando? O que você está falando? Hã? Olha, gente, isso aqui... Olha, nossa beijo, gente. Nossa primeira alegria do ano foi o nascimento dela. E depois, gente, do nascimento... Olha só, mostra o que você mesmo está fazendo. Nossa, mostra. Olha, olha. E depois do nascimento dela, gente. Foi só bênçãos na nossa vida. Olha, foi o nascimento dela. Depois foi a conquista da nossa casa. A gente veio pra cá, pra Santa Catarina. A gente conheceu pessoas maravilhosas. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. Deus é fiel. Mesmo, gente, vou falar uma coisa pra vocês. De coração, mesmo as pessoas tentando atrapalhar a sua vida, tentando ferrar você, lembra que Deus é seu amigo, Deus é fiel e você pensa que tudo está errado, nada vai dar certo. Nossa, minha vida está uma merda, minha vida coisa... Mas lembra que Deus pode fazer uma vira-volta e foi isso que Deus fez a nossa vida. Deixa eu até explicar. Vocês estavam assistindo o nosso vídeo e eu lembro como se fosse hoje, no dia que a gente montou essa árvore de Natal aqui, a gente pegou tudo que a gente tinha pra fazer essa árvore e tudo. E no próprio vídeo a gente comentou assim, meus amores, nos comentários as pessoas estão perguntando do sofá. E a gente respondeu bem assim. A gente não sabia. A gente respondeu bem assim. Gente, a gente não teve dinheiro todo pra comprar o sofá ainda. A gente estava juntando dinheiro, mas a gente não tinha. Só que a gente só tinha 300 reais só. Aí a gente pensou assim, a gente falou assim, ah, não vai dar pra comprar o sofá esse ano. Mas no ano que vem, nós vamos comprar... A gente faltava um mês pro Natal. Mas no ano que vem, a gente vai comprar o sofá, a gente vai conseguir. Meus amores, Deus fez uma bênção tão grande na nossa vida, mas uma bênção tão grande que a gente comprou o sofá, a gente comprou o forno, a gente colocou a cortina, a gente fez tanta coisa na casa que a gente não pensava que ia conseguir fazer esse ano ainda. Porque Deus é maravilhoso. Deus é fiel. E outra coisa, meus amores, depois que a gente veio pra cá, Deus colocou amigos, entendeu? Colocou a família da Vanessa, colocou a família da Mari, colocou o casal de Floripa, que a gente ama também. E uma coisa, meus amores, a Vanessa, junto com o Osmar, arrumou aquilo que aquele cara fez, que aquela pessoa fez lá no comecinho, quando a gente tinha cinco meses do YouTube, arrumou aquilo que o cara tentou, tentou não, ele conseguiu até um certo ponto ferrar a gente, conseguiu ferrar nós até... não, outubro. Até outubro. Até outubro, gente. E a Vanessa, junto com o Osmar, conseguiu arrumar, e graças a Deus as coisas estão melhorando, graças a Deus. Graças a Deus, né, filho? E a gente é muito grato à família, à Vanessa, ao Osmar, primeiramente a Deus e depois a cada um de vocês. E quer falar mais alguma coisa? Feliz ano novo. E é isso, meus amores, ó, um feliz ano novo pra vocês, prosperidade, que Deus esteja dando muita, muita bênção, derramando as bênçãos dele na vida de cada um de vocês, tá bom, meus amores? E é isso que a gente deseja. Muito obrigado mesmo por você estar aqui com a gente, sabe, por estar aumentando essa família. E também, a bênção no final do ano foi o quê? Os 800 mil inscritos, gente. Os 800 mil inscritos. A gente já passou, já tá quase 820 mil inscritos, hein? Nossa, gente. Graças a Deus. E é isso, meus amores, muito obrigado, tá bom? Ó, super beijo pra vocês. Super beijo pra vocês. E até... Terça-feira. Terça-feira. Segunda-feira é dia de descanso. Ó, um beijo. Fica com Deus. Feliz ano novo. Uhul! Tchau. Tchau.